Porque, pensa uma coisa, quando a gente fala de frequência e as coisas não estão no racional, a gente aprende um monte de coisa e a gente acreditando que aprendeu, a gente tem a percepção de que mudou. Só que não é verdade, porque a gente não mudou no vibracional, então é preciso fazer um tratamento no vibracional para depois a gente entender racionalmente e conseguir juntar as duas coisas. Porque no mundo energético, não é o racional que funciona, é o campo da vibração. Então, se você entender, mas não fizer o trabalho, o tratamento, você vai entrar num processo de frustração. Porque aí você entende, mas não consegue. E aí você sente mais dor, a sua angústia, a sua dor vai aumentar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é estar numa frequência e não conseguir sair dela. Isso vai funcionar para tudo na vida, mas eu vou dar um bem específico. Então, imagina uma pessoa que ela está... Imagina que aqui é a frequência da dependência. Ok? Frequência da dependência. Uma pessoa, ela estava dependente, então ela usava droga, por exemplo. Aqui, nessa polaridade dessa linha aqui. Ok? Aí, ela está no processo de dependência. Ela está na vibração da dependência. Ela está na sintonia dessa frequência modulada. Ela está como se fosse uma rádio, ela está tocando nessa música. Vamos imaginar que ela ganhou consciência, entendeu que ela precisa parar de usar droga, porque aquilo está fazendo mal para ela, qualquer coisa. E ela entendeu, ela quer o primeiro caminho. Ela tem que querer. Porque aí a gente está trabalhando pelo consciente. E aí ela começa a fazer um trabalho para parar de usar droga. Ela começa a buscar ajuda. Se ela for para uma ajuda só racional, ok? Ela vai entrar em sofrimento. Por quê? Porque o vibracional ainda está aqui. Ela vai ter uma informação racional, mas o campo emocional dela está vibrando ainda aqui. Ela não consegue sair daqui. Mas vamos imaginar que essa pessoa, ela consiga. Porque aí muita gente vai falar, ah, mas tem gente que foi no AA, por exemplo, ou no NA, né? No Alcoólicos Anônimos ou nos Narcóticos Anônimos e parou. Mas ele frequenta as reuniões a vida inteira. Não é isso? Por quê? Porque ele parou de usar droga, mas ele veio para outra ponta. Agora ele vai lá para ajudar quem está usando droga. Ele não usa mais a droga, mas ele se mantém na frequência. Se ele parar de vir aqui, ele não segura, porque isso não foi tratado. Ele não saiu da vibração. Ele está exatamente no mesmo lugar, com a única diferença, que agora ele não está tendo isso no mundo físico. Mas no mundo energético está exatamente como sempre esteve. Então ele passa a vida indo lá, ele passa a vida tentando ajudar as pessoas, na mesma coisa. Está errado? Não. Mas ele saiu da vibração? Não. É a mesma coisa. Precisa ter o ganho de consciência, que é a vibração cerebral, mas precisa fazer o tratamento para essa pessoa sair daqui. Só fazer sem ela querer ter o ganho de consciência, não vai fazer sentido porque ela vai voltar. É só ela querer voltar. Porque ela está no hábito. Ok? Então, você precisa ganhar, ela precisa ganhar consciência e querer sair da frequência. Porque senão ela se alimenta da mesma vibração. Então, uma coisa sem a outra, outra coisa sem a uma, não funciona. E isso vai funcionar para todas as coisas. Para a comida. Qual é o gatilho? Qual é a frequência que faz com que eu coma ou que eu pare de comer? Que eu esteja a vida inteira de dieta? Eu estou numa frequência. E é essa frequência que está me mantendo ali preso. Quando as pessoas conseguem entender isso, quando começa um tratamento, ela entende esse tipo de coisa, ela sai, ela não precisa mais ir lá. Por isso, alguns conseguem sair, ficam por um período, se mantém. Por quê? É como se ele continuasse tomando doses homeopáticas o tempo em que ele está no hábito. E aí, chega uma hora que ele não tem mais necessidade porque houve um tratamento aqui. Quando não há esse tratamento do vibracional, ele não consegue sair. Porque a dependência é uma vibração. Uns dependem do álcool, outros dependem da droga, outros dependem da religião. É só dependência. Da comida, de uma pessoa. Não tem? Dependência de um alguém. Se alguém sai, você não consegue. Então, a vibração é a dependência, não é a substância, tecnicamente. Claro que ela vai fazer o mal, enfim, para o próprio corpo físico, a resposta do corpo físico. Mas o problema está na dependência. Se você morre e continua na vibração, não mudou nada. Espaço umbralinho, a mesma coisa. Isso pode explicar a tendência do fumante parar de fumar. O barco, o tempo é retórico. Sim, porque está na mesma vibração. O barco, ele saiu dessa frequência. Porque ele saiu dessa frequência. Né? Porque qual é o... O que que gatilha ele fumar? É. É isso. Esse é o gatilho. E por isso, só trabalhar no racional é muito difícil. E você querer ou não querer. Tem gente que não quer parar de fumar. Gosta de fumar. Não quer. Né? E está tudo bem. Eu sou a sua experiência, porque foram várias tentativas durante 20 anos de fumante que foi. Até que chegou um determinado... Então, porque o gatilho... O gatilho, ele é emocional. Ele está aqui na vibração. O gatilho é emocional. Ele nem é de pensamento. Ele vem antes do pensamento. Ele está na vibração. Você sente, depois você pensa no cigarro, depois você faz um ato de ir lá e toma uma ação para ir pegar o cigarro e fumar. É que parece que você pensou primeiro, mas não é. Não é real. Então, tudo está aqui. A gente sai de uma ponta e vai para a outra. Era gorda, aí faz dieta e continua na mesma vibração. E aí, para tudo. Muda de relacionamento, mas continua no processo, na frequência da vibração, da traição. Mas o processo da doença também. Tudo. Porque de novo, se não mudasse, só para fizer o tratamento. É. Então... Mas a longo prazo. Sim. Porque precisa ir no registro de memória. O que acontece com muitas das terapias energéticas? Não vai lá no registro. Não vai. E se não vai no registro, pode fazer lá algumas frequências. Enquanto você estiver trabalhando a frequência, você vai ficar bem. As doenças vão até embora. A hora que você parar de fazer a frequência. Se não trabalhou na mudança do registro, que não é aqui. Não é no racional. É no campo. No campo emocional. No seu campo emocional. Que pode estar nesta encarnação ou em outra. Nesta dimensão ou em outra. A hora que você para, a tendência é que você volte. Porque ali é uma coisa mecânica que está te fazendo ficar naquela situação. Como um medicamento. Parou de tomar o medicamento, a pressão volta a subir. Vai ter que tomar para o resto da vida. Depende. Então, pensa nisso. Porque isso vai valer para a dependência. Isso vai valer para a traição. Isso vai valer para a obesidade. Isso vai valer para o pradão de doença. Isso vai valer para as carências. Para a falta. Para o apego. Para a pobreza. Para a miséria. Para o rico. Olha, é tão verdade isso. Que vocês já ouviram aquele dito aqui assim. O pobre cada vez mais pobre. E o rico cada vez mais rico. Gente, se o rico quiser ficar pobre, ele não consegue. Se ele estiver na vibração. Vem dinheiro não sei de onde. Não sei de quem. É o pai. É não sei quem ganha. É porque a mesma. A coisa é igual. Entende? Porque tem uma frequência. Agora, o pobre que ficou rico. Ele passa a vida com medo de perder o dinheiro. Em que frequência ele está? Embora ele saiu de um lado e foi para o outro. Ele continua na mesma linha. Na mesma vibração da falta. Entendeu? Então, a gente precisa tratar isso. Só entender. Ajuda, mas não resolve. Pode gerar a frustração. Agora, eu entendo e não consigo. Eu sou uma porcaria mesmo. Aí, eu só confirmo aquilo que eu achava antes de mim. Quando não é verdade. Ninguém é porcaria. É só a gente entender. Tem tratamento para isso. E trabalhar nesse sentido. De fazer essa transformação. Que não é tão difícil. O tratamento certo não é tão difícil. Bom? O que é isso?